Olá, sou Mely J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população do planeta, o que está acontecendo no umbrão. Vou tentar trazer para vocês informações que eu recebi e que complementaram, na verdade, algumas informações que eu tinha lá atrás. Nada é por acaso, gente. Olha só, ontem eu fui assistir uma palestra, na verdade, num seminário com o professor Laércio Fonseca. Não sei se vocês conhecem, ele é um físico e ele traz bastante informações para a gente. E ele é muito, ele traz muitas informações, que ele é muito apegado à espiritualidade dele, é voltada para o lado dos extraterrestres. Então ele tem alguns contatos com a rapaziada lá dos outros planos. Então eu assisti a palestra dele, é lógico que, assim, eu sempre falo para vocês que cada um de nós tem a nossa visão, de acordo com aquilo que a gente já vivenciou. Então eu, tudo que eu ouvi do professor Laércio, muita coisa me tocou, mas muita coisa, pela minha bagagem, foi formando um quebra-cabeça, dizendo, hum, então é assim. Fiquei na linha, cada um está no seu estágio, cada um está vendo de acordo com as coisas que, com o que consegue enxergar do lado de lá. O professor Laércio faz projeção também, ele é muito bem assistido, e eu também faço desde pequena, então eu volto a falar, é como um quebra-cabeça. Às vezes uma coisa que eu escuto, consegue fazer um clique assim. E uma das coisas que eu assisti na palestra dele ontem, que eu achei bem interessante, que ainda não tinha dado esse clique, foi a questão da evolução demográfica do nosso planeta. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque uma coisa que eu estranhei, e que, nas minhas andanças, e que eu escutava muito no meio espírita, eu não sei se ainda hoje falam isso, talvez alguns já tenham conseguido ir do lado de lá e perceber que não está assim mais, é que Chico falava que tinha uma fila quilométrica pra reencarnar. Eu sempre ouvi isso dentro das casas espíritas. Ah, a gente tem que dar muito valor à nossa encarnação. Não que não tenha, tá? Porque a fila é enorme. Porque pra você reencarnar tem que passar por todo um programa. E blá, blá, blá. Mas, numa das minhas projeções, me foi mostrada que não era assim. Eu não lembro, não sei nem precisar quanto tempo atrás, mas eu vi que não, que era um processo natural, físico, de atração. Que a maioria das reencarnações são feitas de forma natural. O espírito, a essência está na erraticidade, e aí um casal está aqui fazendo nenenzinho e aquela atração do espermatozoide pro óvulo já gera uma energia magnética ali que vai atrair uma essência que tem uma certa compatibilidade. É lógico que pra haver essa compatibilidade, muitas vezes você tem, vamos dizer assim, eu já conversei isso com vocês, a mesma raiz de DNA de essência, né? Você tem uma afinidade com aquele casal e os casais não se formam também por acaso. É tudo por afinidade. Então, existe, vamos dizer, uma trama energética por trás de tudo, unindo e criando esses núcleos energéticos que a gente chama de família, né? Que, na verdade, são redes energéticas que estão ali entrelaçadas. Beleza? Então, uma das coisas que eu sempre achei esquisito foi isso, de falar que tinha fila, eu não vi essa fila. Tudo bem que, até acredito, existe o nosso lar, existe um departamento, mas eu acho que isso não é pra todo mundo, sabe? E essas pessoas que não passam por esse departamento, não quer dizer que esse departamento seja privilégio de alguns, não. É que existe de tudo. Então, pra algumas pessoas é dessa forma, e pra outras é num processo mais natural. Até porque nosso lar foi criado depois que os portugueses chegaram aqui, pelo que contam, né? Então, foi um núcleo espiritual formado aqui, até sobre o Rio de Janeiro mesmo. Então, não é uma coisa tão antiga. Mas uma coisa interessante, se não é tão antigo, nem todos os espíritos que vieram lá atrás passaram por esse departamento de reencarnação do nosso lar como conto, tá? É que, às vezes, eu atropelo um assunto com outro, né? Então, uma coisa que eu achei interessante que o professor Laércio trouxe ontem foi essa evolução demográfica do planeta. E eu fui pesquisar, realmente, com um pouquinho mais de detalhe. Então, ele já trouxe bem resumido pra gente que o planeta veio crescendo, crescendo devagarzinho, ao longo dos anos todos que a gente tem da civilização pra cá. Vamos colocar de 3.500 antes de Cristo pra cá. Inclusive, ele vai fazendo um gráfico bem legal que eu não guardei mais ou menos a quantidade de pessoas que existiam no planeta, mas um fato é interessante. Que o planeta atingiu 1 bilhão de habitantes em 1.800. Olha quanto tempo, quantos milênios ele levou pra atingir 1 bilhão, né? Quantos séculos ele levou pra atingir 1 bilhão. Desde lá de trás até 1.800 pra atingir 1 bilhão de habitantes. E de 1.800 até agora, nós já estamos com quase 8 bilhões. Então, em duzentos e poucos anos, olha o salto que deu. Então, por que teria esse salto? O professor fala que as consciências lá de fora começaram a trazer esses espíritos pra cá em naves pra que fizessem o plano reencarnatório, porque isso tudo tem todo um planejamento dos nossos irmãos do espaço e tal. É assim que ele conseguiu enxergar. Eu respeito muito. Mas eu ainda não... Pode ser que amanhã eu tenha uma projeção e me digam é assim mesmo. Mas o que eu consegui visualizar do lado de lá e que sempre me foi passado que o planeta está num momento de transição isso eu venho falando com vocês que há uma mudança frequencial no planeta frequência mesmo dele porque ele está sofrendo a ação de outros astros a gente está se movimentando pelo espaço, pela galáxia e isso vai nos aproximando de outros astros que exercem outros tipos de força magnética sobre nós. Então de 1800 pra cá a gente vem falando já há um bom tempo aí principalmente no último século dessa coisa do fim do mundo da mudança de frequência não se falava em mudança de frequência mas se falava em fim do mundo de apocalipse que seria no ano 2000 porque os antigos os nossos, aí sim entra os nossos irmãos do espaço trouxeram muitas informações pra gente pros maias, pros aztecas, pros egípcios pras civilizações antigas porque eles sabiam precisar essa caminhada do nosso planeta pela galáxia e sabiam, porque isso tudo, gente, é cálculo matemático do mesmo jeito que nós temos aqui a nossa tecnologia que consegue prever a colisão de um meteoro com o nosso planeta imagina a tecnologia dos caras lá fora eles sabem precisar em que lugar nosso planeta estaria no espaço daqui a não sei quantos anos então eles trouxeram a informação que realmente o planeta passaria por uma transformação e essa transformação frequencial o que que ela ia ocasionar? a atração de essências para o nosso planeta então nas andanças quando a gente começou a se permitir isso de mil oitocentos e pouco pra cá porque a gente fala que o livro dos espíritos foi mil oitocentos e quinta e sete se a gente for pensar nisso de mil oitocentos e pouco pra cá todas as pessoas começaram a entender da existência de um outro plano e começaram a ter contato se permitir ter um contato civilizado, vamos dizer assim com o outro lado que até então era tudo místico a gente, os contatos ou era coisa do demônio da coisa ruim das profundezas do inferno qualquer contato com a outra dimensão ou era uma coisa celestial de Deus então tudo estava muito maculado ou de um lado ou de outro estava muito mistificado e de lá pra cá com o espiritismo a gente começou a entender começar a engatinhar no plano astral de uma forma mais civilizada vamos dizer assim sem aquela coisa primitivista lá dos rituais de tudo bom então quando se começou esse contato quem estava indo do lado de lá percebia ai o umbral está cheio o que é umbral? um espaço na outra dimensão onde tem muita gente em sofrimento muita gente que está ali perdida muita gente que não tem consciência do que está fazendo outros estão numa oba-oba porque curtem um lugar dentro da consciência deles então o umbral realmente ele estava lotado e cada vez mais ele está esvaziando por que ele está esvaziando? porque as consciências estão encarnando aqui na terra mas isso não é pra ninguém ficar em desespero nossa os pessimistas vão dizer assim nossa o planeta já está uma bosta agora com esse povo todo umbral vai ser não é pra gente pensar assim não porque isso ainda é a nossa ignorância é aquela consciência daqueles que conseguiram do lado de lá que visualizaram e vi o sofrimento daqueles espíritos que estavam um pouco perdidos também porque chegaram aqui no planeta e não tinha corpos suficientes pra encarnar ontem assisti na palestra do Laércio eu fiquei assim eu digo caramba foi abrindo os véus de tudo que tinham me falado e eu não conseguia enxergar o porquê então o que que está acontecendo agora todos esses espíritos estão tendo a oportunidade de encarnar por isso que as filas não estão longas eu não vi mais fila pode ser que na época do Chico até a gente falando de 50, 60, 70 anos atrás quando ele começou a ter as visões dele ainda tinha fila mas olha o boom que deu também no nosso planeta demograficamente de 60 pra cá em 60, 50 anos a coisa explodiu 200 anos foram mais 6, 7 quase bilhões de habitantes olha quanta vaga surgiu para o espírito encarnar gente e com isso lógico um umbral porque esses espíritos que estão sendo atraídos para o nosso planeta agora que vem o pulo do gato eu não falo para vocês e ainda hoje quando a gente quem consegue ver aí a frequência a Chuma percebe que ela vai de 7 pontos alguma coisa hertz até 30 aí volta porque o planeta está oscilando está oscilando mesmo faz parte da evolução natural dele geológica de acordo com o caminhar dele na galáxia agora ele está caminhando para ficar numa frequência mais alta vai estabilizar mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar vai demorar um pouco isso tem a ver com a inversão dos polos também dos polos magnéticos tudo junto e misturado então quando o planeta vibra num num pico mais alto atrai consciências para junto dele um pouco mais elevado mas ele arria também então atrai consciências um pouco mais baixas por isso o umbral estava tão cheio e nessa nossa andança a gente deve estar próximo de algum astro que tinha consciências também que já estava esse astro já estava num processo evolutivo cuja esses espíritos já não tinham mais compatibilidade com esse astro e foram atraídos naturalmente para o nosso planeta porque é assim que a gente viaja pela galáxia reencarnando em planeta e planeta é através da lei de atração de assintonia então futuramente quando o nosso planeta estabilizar numa frequência mais alta provavelmente aqueles que ainda vibram baixo não vão ter compatibilidade com ele vão ser rejeitados repelidos magneticamente e a gente vai estar próximo nessa caminhada de um outro astro que de repente tem condição atrativa para puxar para ele essas consciências que já não tinham mais compatibilidade conosco gente essa explicação foi a que me deram numa aula já há muito tempo atrás e eu não conseguia encaixar o quebra-cabeça nessa questão até eu dizer meu Deus e outra coisa também que achei muito interessante que também nunca encaixou em mim da questão das reencarnações eu tinha muito medo de falar para vocês dizer abertamente o que eu pensava ontem eu ouvi do professor Laércio ai que bom a maioria das pessoas que estão aqui no planeta estão na primeira encarnação primeira encarnação terrena eu sei que isso contraria muito o espiritismo que diz que a gente já teve não sei quantas mil encarnações nem todo mundo olha só até 1800 nós só tínhamos um bilhão de vagas para entrar e sair eram um bilhão de corpos que a gente tinha então e esses outros espíritos todos eles foram chegando de fora à medida que a gente começou a ter condição biológica aqui para abrigar novas essências então muita gente nós estamos num momento que tem muita gente que está passando pela sua primeira encarnação e é por isso que a gente teve um avanço tecnológico muito acentuado nos últimos 50 anos olha quanta gente boa chegou lá de fora de mundos mais evoluídos trazendo a informação para a gente né é que alguns tinham um padrão frequencial alto como vai acontecer com a gente é por isso que a gente precisa se esforçar você tem um padrão frequencial bacana você vai acompanhando a evolução do planeta mas chega um ponto que quando o planeta atingir o seu pico não sei se ele vai ficar em 30 hertz quantos hertz ele vai ficar de frequência se você não for fazendo essa acompanhando gradualmente quando chega lá você não vai ter condição então você vai ter todo o conhecimento tecnológico que você herdou daqui das nossas trocas dos nossos compartilhamentos mas você não vai ter condição física energética de ficar naquele planeta então você vai ser atraído para um outro planeta que tenha condição quando você chegar naquele planeta de repente dependendo do nível de consciência dos habitantes você vai se destacar lá porque você sabe muito mais coisas do que aquelas pessoas que estão lá e foi o que aconteceu conosco de 50 para cá olha quanta coisa foi inventada gente olha o pulo que deu então são todas essas consciências que vieram para cá a única coisa que eu discordei um pouquinho do professor é quando ele fala que isso faz parte de um projeto grande que as consciências lá de fora que determinam quem vem e eu vejo isso de uma forma natural porque me foi mostrado que é assim a coisa é mais natural ainda é lógico que existe lá uma certa hierarquia a gente tem consciências mais evoluídas existe uma confederação de raças outra coisa legal que eu achei da questão das raças também que ele estava falando isso tudo foi abrindo a minha cabeça as informações vão surgindo quando a gente fala dos nossos irmãos lá de fora e a gente fala de raças diferentes se a gente falar de raça humanoide a gente vai ter humanoide de diversos tipos humanoide seria essa configuração cabeça tronco braços mãos pés mas a gente tem diversos tipos de raças lá fora que tem essa constituição e não são iguaizinhos e essas se misturaram conosco aqui para dar origem por isso que eu falei que nós somos híbridos nós temos essa mistura agora alguns realmente vem lá de trás acompanhando a evolução do planeta e está aqui alguns já evoluíram através dessas encarnações e até saíram então em missão a maioria daqueles que vieram lá de trás são hoje em dia aqueles que coordenam o nosso dão uma certa orientada uma coordenada no mundo astral porque são almas mais velhas almas mais vividas que já passaram pelo planeta então eles têm uma adaptação maior conseguem compreender essa questão da adaptação ao nosso modelo biológico eles têm uma compreensão maior até histórica do próprio planeta geológico e lógico isso a gente pode estudar e pegar mais nada como a gente experienciar como a gente passar a teoria na prática então essas almas velhas elas já passaram por encarnações já desceram aqui já sentiram algumas estão do lado de lá auxiliando nesse período todo de transição alguns estão orientando são chefes de falanges de determinado de vários grupos de trabalho então é assim que eu consigo enxergar o mundo astral e assim que eu consegui entender essa questão da reencarnação então quando eu falava até para vocês que algumas crianças e principalmente a gente está tendo muitas crianças autistas aqui é porque justamente é a primeira vez que elas estão encarnando nesse modelo biológico então ainda precisa um certo ajuste ainda dá uma né um uma precisa sim haver uma adaptação melhor a esse corpo biológico mas a gente vai ver que a nossa população está crescendo eu creio que foi um boom sabe de espíritos que vieram para cá porque a gente deve ter passado próximo ou está passando ainda próximo a algum planeta que está repelindo e por isso a gente está atraindo essas consciências para cá não sei precisar há quanto tempo vou me informar mais quando eu sair em projeção agora e que eu senti que eu estou lá naquele tal laboratório lá naquela sala eu vou ver se eu me torno mais questionadora viu para trazer mais informações mas é porque às vezes a gente fica até com vergonha de fazer pergunta idiota do lado de lá como eu não entendia muito agora na medida que as coisas estão assim clareando para mim eu tenho até condição de formular pergunta para o povo do lado de lá sem pagar mico imagina fazendo pergunta boboca mas eu estou sentindo que as coisas estão encaixando então nós vamos ter realmente esse período de espíritos que estão vindo para cá não pensem que porque o umbral nem todo mundo que está no umbral vamos desmistificar isso é lógico existem consciências pesadas o que a gente chamava de um umbral grosso mesmo que está também saindo mas não porque está reencarnando é porque esses estão perdendo na hora que a terra dá o pico que vai lá em cima 23, 30 hertz essas consciências são praticamente ejetadas elas não conseguem mais ficar na área de atuação magnética do campo terreno então elas são expelidas e aí elas vão ser atraídas para algum astro que esteja passando Chico falava no tal planeta chupão que também era um astro que eu acredito que esse é o higienizador que ele também falava nisso então ele vai passar e vai atrair essas consciências que vibram mais baixo então a gente está fazendo uma seleção a gente está abrindo espaço para que novas consciências também encarnem dentro de um novo padrão frequencial olha que bacana né então não fiquem apavorados a gente sabe que todo período de transição tem uma certa turbulência é igual assim abriu a casa para um monte de gente vai ter diferença de pensamento divergências de opiniões a gente está nesse período mas ao mesmo tempo está vindo muita gente bacana com oportunidade de falar de conversar né como eu faço aqui com vocês tem milhões de pessoas aí falando trazendo trazendo a paz trazendo informação para tranquilizar e para que cada vez mais a gente trabalhe numa frequência bacana do amor da harmonia a gente entendendo a diferença dos outros eu já falei para vocês quando a gente consegue compreender o funcionamento de tudo fica mais fácil da gente ter tolerância com o diferente fica mais fácil da gente entender as dificuldades do outro né então a gente percebendo que são irmãos são espíritos que vieram mas que estão em estágio diferente alguns muito mais altos a outros um pouquinho mais baixo mas estão aqui no nosso planeta e se a gente fizer a coisa certinha se a gente tiver esse entendimento nós vamos formar um planeta muito melhor muito melhor mesmo gente a gente tem que pensar nisso na união na solidariedade viu eu vou conversar mais com vocês mas eu achei muito bacana ontem durante o seminário e aí à noite eu tenho assim esses insights na verdade não foi uma projeção completa eu acordei no meio da noite com algumas explicações vem assim como um bloco me mostrando o que é aí eu adormeci de novo depois de novo veio mostrando outras situações então eu acho isso muito legal até trazer mostrar para vocês essa questão da própria reencarnação que eu sempre achei eu digo não tem gente que está encarnando pela primeira vez não é possível e realmente ninguém a gente começando a derrubar aquela crença de que somos almas antigas nem todo mundo é não viu você pode ser novinho e não se sinta mal por isso seja muito bem-vindo ao nosso planeta e a gente está aqui para aprender e para ensinar muita coisa também então muitas vezes você que se sente um peixe fora d'água você está fora da sua água mesmo você está chegando aqui agora então você vai sentir dificuldade de se relacionar com as pessoas você vai sentir dificuldades físicas de adaptação da sua essência nesse corpo físico muita gente passa a vida inteira aí sentindo olha e essa geração então que veio de 60 para cá que foi chamada de índio foi uma leva de pessoas de espíritos que vieram talvez desse outro planeta são essas consciências que vieram para trazer também para alavancar para quebrar paradigmas para modificar tudo mesmo é que a gente não foi muito bem compreendido alguns sucumbiram mas outros estão aí firme e forte fazendo trabalho então se você se sente assim sabe não se sinta mal assuma o seu papel que é importante no planeta mesmo sendo diferente assuma sabe de que a gente veio aqui para construir um planeta melhor e nós estamos em sintonia com o planeta se você está aqui é porque você está em sintonia com o planeta então vamos fazer um trabalho bacana aí e deixar que naturalmente as coisas vão se ajeitando de forma que mais para frente no futuro nós vamos ter um padrão um pouquinho mais equilibrado por enquanto está bem difícil não vou mentir não está difícil mas a gente entendendo a gente tem paciência com os outros com quem é diferente da gente né bom eu acho que deu para a gente conversar aí um pouquinho eu vou trazendo mais coisa para vocês aí tá bom ao longo da semana mais uma vez gente obrigada de coração fica esperto que a gente vai ter o nosso evento nosso encontro em Búzios eu vou deixar o link para você preencher um formulário caso você tenha interesse de estar comigo do dia 3 até o dia 6 de novembro em Búzios mergulhado na natureza nós vamos fazer práticas energéticas de alinhamento para a gente conseguir se alinhar entrar no fluxo certo também porque tudo é questão de energia da gente estar bem da gente estar bem conectado conectado com a galera certa na hora certa a gente conseguir passar por tudo a gente vai ter prática de projeção astral também para ajudar para vocês veem como as projeções me ajudam de montão nos meus questionamentos nas minhas dificuldades as coisas do meu dia a dia mesmo e nas questões todas a projeção tem me ajudado muito então a gente vai ter também um juntinho a oportunidade da gente dar uma relaxada e fazer uma praticazinha quem quiser tudo isso preenche o formulário que vai ficar aqui na descrição do vídeo mas corre que é para a gente poder ter tempo de acomodar todo mundo lá mais uma vez gente muito obrigada de coração e fiquem com a luz e fiquem com a luz Obrigado.